Muito boa noite, bem-vindos a informação no Jornal da Noite. O Governo aprovou hoje o orçamento ratificativo para 2016. Prefece que todos os indicadores macroeconômicos recuem, principalmente a taxa de crescimento, a inflação e as exportações. A decisão de revisão do orçamento foi tomada numa sessão extraordinária do Conselho de Ministros e anunciada pelo Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleano. Começa a vida a uma desaceleração da nossa economia. Nós tínhamos previsto um crescimento de 7% e as revisões em baixa que nós fizemos, chegámos à conclusão que a economia vai baixar para 4,5% e isto significa que as receitas que nós devíamos ter também vão baixar. Há uma segunda razão. A nossa conta de transações correntes agravou, passa de 33% para 35% de PIB, e isto tem impacto na taxa de câmbio que nós temos visto e também tem muito a ver com o nível de inflação e as rosáveis internacionais. Há também, resultando de toda esta revisão, a necessidade de reverem. Há um agravamento do déficit fiscal, que vai sair de 10,2% para 11,3% do PIB. E, como eu disse, há como consequência a redução da arrecadação das receitas de 25,9% do PIB para 24,1% do PIB. E também há, mais ou menos uma razão, o crescimento, o incremento dos serviços da dívida pública resultante do impacto da taxa de câmbio e da concentração do período de amortização neste período. Depois da aprovação positiva pelo Conselho de Ministros, nós vamos ter que submeter à Assembleia da República. E estamos a trabalhar para que a proposta dê a entrada, ou mais tardar, na segunda-feira, de forma que a Assembleia tramite pelos procedimentos internos que tem, e tudo para podermos ainda ter o orçamento ratificado nesta sessão que está a decorrer. A proposta do orçamento ratificativo prevê fortes medidas de austeridade. Os cortes no investimento público e nas regalias dos funcionários do Estado poderão assegurar uma poupança de 24 mil milhões de meticais, segundo anunciou o Ministro da Economia e Finanças. O impacto de toda a política de austeridade vai dar 24 bilhões de meticais. Portanto, esse é que é o plano da austeridade. O detalhe é aquilo que eu estava a dizer. Nós temos na área de... Eu dei só alguns exemplos. Na área da despesa, o que é que nós temos? Temos, por exemplo, só para despesas no funcionamento. Na despesa do funcionamento, temos questões relacionadas, por exemplo, para bens e serviços, que vão cerca de 40% de redução, que significa que nós, no início do ano, já tínhamos feito um cativo para os setores não gastarem, de 10%. Mas agora vamos acrescentar, sobre aquilo que tinha sobrado dos 10%, 30%. Significa que há de haver uma redução de 40%. E aqui, a despesa, vou dar só o exemplo. Na área de combustível, nós chegamos à conclusão que há um gasto desnecessário e pode-se buscar dinheiro. Nas comunicações, em geral, não comunicação, mas também é possível. Nas viagens, é possível cortar. Portanto, há uma lista de coisas que o detalhe depois vai ser dado. Mas isso vai nos permitir, também, na área de pessoal, vamos à ajuda de custo e dentro e fora do país. O que significa que aí nós vamos ganhar qualquer coisa como 7 mil milhões de capitais. Nas despesas, onde nós cortamos mais é na área de investimentos. Temos cortes na área de investimentos. Mas também, o aspecto mais importante é que na área de fatores sociais, como nós havíamos dito, nós não estamos a tocar. Portanto, significa que a educação, a saúde, vão continuar a ter um pouco, até a saúde cresce um pouco. Nós tínhamos 10.4, passa para 11.7. Aqui a educação era 22.1, passa para 21.9. E aqui, a diferença é que algumas universidades estão descentralizadas. mas em termos absolutos, mas em termos absolutos, mantemos aquilo que nós tínhamos prometido que não íamos cortar. Tudo o que sai na educação, saúde, ação social, são aqueles investimentos que consideramos não essencial. A Índia vai oferecer ao país medicamentos de tratamento do HIV-Sida, bolsas para formação de médicos e equipamento para forças de defesa e segurança. O anúncio do apoio foi feito pelo primeiro-ministro indiano e visitou hoje o país. Narendra Modi, primeiro-ministro de uma das economias emergentes do mundo, chegou por volta das 10 horas à presidência da República, onde era guardado pelo chefe de Estado. Ao lado de Felipe Inhoz, cumpriu todo o protocolo, incluindo a revista da Guarda de Honra. No interior da presidência da República, os dois dirigentes mantiveram o encontro à porta fechada e logo a seguir reuniram equipas dos dois governos. As partes assinaram memorandos de entendimento para a cooperação nas áreas de juventude, combate à droga e à agricultura. Em declarações à imprensa, o primeiro-ministro indiano anunciou, no entanto, alguns compromissos imediatos que abrangem o setor da saúde, onde a Índia é uma referência mundial. A Índia anunciou ainda apoio técnico e logístico às forças de defesa e segurança para melhorarem a proteção no Oceano Índico. Para avançar o nosso interesse de segurança, Presidente, e hoje eu tenho concordado para fortalecer a nossa relação de defesa e segurança e segurança. Nós vamos trabalhar juntos para apoiar as forças de defesa moçambicanas por construir capacidades e instituições de treinamento pessoal, de suporte de equipamentos e de responder às outras necessidades emergentes. Narendra Modi é o primeiro chefe do governo indiano a visitar Mozambique nos últimos 34 anos. E não é por acaso. Mozambique é o país que mais recebe investimentos indiano no continente africano. Nos últimos cinco anos, as trocas comerciais entre os dois países cresceram cinco vezes, estando atualmente avaliadas em 2 bilhões de dólares por ano. O presidente da República Felipe Nunes quer uma relação empresarial mais alargada com a Índia e para isso promete criar políticas de facilitação do ambiente de negócio. Em cerca de meia hora de conversações, os governos de Mozambique e da Índia fizeram o balanço da cooperação bilateral e assinaram memorandos de entendimento que alargam as relações. Durante as conversações movidas pelo espírito de mais objetividade identificamos as áreas de agricultura e segurança alimentar, desenvolvimento do capital humano, abastecimento de água, recursos minerais e energia, tecnologia de informação e comunicação, saúde e segurança marítima, como aquelas em que devemos continuar a incidir nas nossas ações. No discurso de ocasião, a margem do almoço que ofereceu ao governante indiano, o presidente da República voltou a destacar a importância que Moçambique dá a cooperação com a Índia. Durante as últimas décadas, a Índia tornou-se um importante parceiro de desenvolvimento de Moçambique em áreas estratégicas como o desenvolvimento da agricultura e segurança alimentar, transferência de tecnologias, construção de infraestruturas econômicas e sociais, desenvolvimento de recursos humanos e a segurança pública. Filipe Inhoce quer também uma relação mais forte entre o setor privado. A cooperação bilateral existente entre os nossos países constitui um exemplo de parceria para o desenvolvimento. São intercâmbios em que ambas as partes dão a sua contribuição e colhem benefícios potenciando os investimentos produtivos que visam a criação de riqueza, condição fundamental para a melhoria das condições de vida e de bem-estar das populações. Estamos certos que o futuro testemunhará o reforço do nosso relacionamento privilegiado alargando a cooperação para outras áreas de interesse comum como o intercâmbio entre o setor privado indiano e o empresariado nacional com vista a fortalecer iniciativas nas áreas de agricultura energia turismo e infraestruturas. Com os desafios lançados Felipe Inhoça assegurou que ao nível do governo tudo será feito para melhorar o ambiente de negócios. Ainda hoje o primeiro ministro da Índia Narendra Modi visitou o Parque de Ciência e Tecnologia de Maluana localizado no distrito da Manhissa província de Maputo numa visita guiada o primeiro ministro da Índia visitou alguns compartimentos do parque que compõem uma infraestrutura de apoio para o estabelecimento e o desenvolvimento de empresas baseadas no conhecimento científico. Na ocasião o governante indiano interagiu com pesquisadores para saber como tem desenvolvido os seus trabalhos para massificar cada vez mais as tecnologias no país com um setor universitário de alta qualidade cidadãos moçambicanos que estudaram na Índia aproveitaram para saudar o primeiro ministro daquele país e agradecer pela hospitalidade a visita ao Parque de Ciência e Tecnologia de Maluana foi a última etapa do primeiro ministro indiano a Moçambique. Por outro lado o presidente da República indicou que o nível de preparação da equipa de mediadores para o diálogo político decorre a um ritmo acelerado. O Lipinus diz que está preocupado com a ocorrência de ataques e mortes que continuam a se registrar um pouco pela região centro do país. Durante a conferência de imprensa por ocasião de fim da sua visita à província de Inampula o presidente da República disse ser uma das figuras que mais se preocupa com a situação político-militar que o país atravessa. Felipe Inhoce voltou a condenar a ocorrência de mortes que continuam a se registrar um pouco pelo centro do país. Quem dorme fazendo a avaliação do dia o que finge sobre a paz é o presidente deste país. Se há quem acorda sabendo o que a quem deve perguntar o que fez diariamente sou eu. Não encontro espaço onde não procuro saber o que aconteceu nesta área ou se houve mais ataques quanta gente de novo perdemos neste país ou então se houve sucessos na equipa que está a preparar o diálogo. A mensagem que o povo espera é parar parar com matanças mas nada e ali está claro quem tem razão que não há quem tem razão a pessoa que está a disparar contra carros na estrada toda a gente sabe e vocês têm consciência disso e se quiserem se tem dúvidas de quem está a atacar metam-se na estrada agora sem escolta ou sem que há onde ver o que vai acontecer Adiante o chefe do estado revelou estar-se a um ritmo acelerado a preparação da equipa de mediadores para o diálogo político que se espera entre a Renamo e o governo A equipa que eu indiquei está a interagir está-se agora numa fase de preparação dos facilitadores que foram solicitados pela Renamo e nós eu concordei com aquele argumento forte de que ninguém deve morrer só porque o presidente ou o governo não aceitou o mediador ou o facilitador esse não pode ser motivo de morte e teremos que provar outro motivo então não estamos nessa fase sabe-se que essa fase não é não são amigos pessoas de qualquer maneira eles têm os seus programas temos que dizer há este programa queremos que vocês façam isso então é preciso desenhar as referências comunicá-los preparar a logística etc então é essa fase mas da maneira como estão a fazer os colegas sinto que estão a acelerar o processo o chefe do estado que esteve em Nampula durante três dias no âmbito da presidência aberta e inclusiva fez um balanço positivo do desempenho do governo provincial com referência para a capacidade do executivo de Vitor Borges em procurar soluções para os problemas do povo a comissão mista que prepara o diálogo político entre o governo e a Renamo esteve reunida hoje em nona sessão portanto no fim dos trabalhos não houve a habitual conferência de imprensa e ninguém explicou as razões a STV apurou que os novos membros indicados pelo governo e pela Renamo para integrarem a comissão mista ainda não se juntaram à equipa entretanto Afonso Llagama disse ontem exclusivo à STV que os mediadores do diálogo poderão chegar ao país na próxima semana o encontro entre o chefe de estado e o líder da Renamo está condicionado à chegada dos mediadores da União Europeia República da África do Sul e Igreja Católica Outras notícias o antigo ministro das finanças Magido Osman defende que o país pode alcançar a estabilidade macroeconômica nos meados do próximo ano se chegar a um acordo com a FMI o economista alerta no entanto que este não será o fim dos problemas do país e que é preciso aproveitar a crise para fazer reformas profundas nas políticas O antigo ministro das finanças falava no fim da tarde desta quarta-feira nas jornadas académicas da Universidade Politécnica Magido Osman defende que a estabilidade macroeconómica no país pode ser alcançada até meados do próximo ano se houver um acordo entre o governo e o FMI Caso tal aconteça o economista explica que estariam criadas as condições para que o nível geral de preços seja controlado e o mitical consolidado Eu acredito que em meados do próximo ano nós conseguiríamos ter de novo a estabilidade macroeconómica no país desde que tenhamos o acordo com o FMI Mas o antigo governante esclarece que o acordo por si só não vai resolver os problemas da população moçambicana tendo sugerido que o país aproveite a crise para fazer reformas profundas nas políticas económicas e sociais Embora advoque que a gente tenha que ter um acordo com o FMI que não há outra saída será um erro dramático se nós pensamos que o acordo com o FMI é que vai resolver os nossos problemas Osman alertou ainda que se o país quiser depender apenas do programa de austeridade do FMI à semelhança de Portugal Grécia e Espanha correrá o risco de aumentar o nível de endividamento e tornar a dívida pública cada vez mais insustentável A nossa dívida fica cada vez mais insustentável porque a nossa dívida está denominada em dólares e à medida que o dólar se valoriza e o multical se desvaloriza o valor monetário da dívida cresce e o nosso PIB não cresce da mesma forma portanto significa que o rácio que é da dívida sobre o PIB vai aumentando e a dívida torna-se completamente insustentável O antigo governante foi um dos oradores das jornadas académicas da Universidade Politécnica O evento foi bastante concorrido tendo contado com a presença do antigo presidente da República Joaquim Chissano presidente do Conselho Constitucional a Procuradora-Geral da República vice-ministro da Indústria e Comércio políticos banqueiros e outras personalidades da área económica e social Ainda nas jornadas académicas da Politécnica o secretário-geral adjunto da Organização das Nações Unidas Carlos Lopes disse que o país necessita em primeiro lugar de corrigir as suas estatísticas sobre as contas nacionais para ultrapassar a crise econômica devido a este problema o dirigente da ONU alertou que pode haver muita gente a exercer atividade econômica no país sem pagar impostos As jornadas académicas da Universidade Politécnica visavam encontrar caminhos para devolver esperança aos moçambicanos neste momento de crise política e econômica O secretário-geral adjunto da Organização das Nações Unidas Carlos Lopes foi convidado para ser orador do evento académico O dirigente da ONU não poupou palavras e sugeriu que Moçambique necessita urgentemente de corrigir as suas estatísticas sobre contas nacionais para ultrapassar a crise econômica As contas nacionais de Moçambique metodologicamente não estão a seguir as exigências internacionais que necessitam que o ano de base de referência para as contas nacionais seja pelo menos de 5 anos e não para além de 5 anos porque para além de 5 anos significa que estamos no terreno um pouco de escuridão não sabemos exatamente a composição e estamos a fazer projeções na base de um ano que é um pouco longínquo e que não capta a atividade econômica mais recente Carlos Lopes diz ainda que o país precisa de pensar não só a curto prazo mas também a longo prazo Se Moçambique fizer desta crise apenas uma resolução de curto prazo como é que se vai sanar as dívidas talvez vamos reestruturar este empréstimo vamos negociar melhor aquilo etc vamos tentar convencer os doadores a libertarem uma parte das ajudas que eles bloquearam está apenas a tratar do curto prazo Moçambique precisa de fazer muitas coisas do curto prazo porque a situação é grave mas precisa de fazer algumas coisas que têm incidência no longo prazo Na ocasião o secretário-geral adjunto da ONU referiu que este ano Moçambique vai registrar a pior taxa de crescimento dos últimos 15 anos bem como a maior subida geral dos preços daí que sugeriu que o governo começasse a ser mais atento nas opções de financiamento e na escolha de projetos O académico Brazão Mazula diz que a universidade que não investe na pesquisa está condenada ao fracasso Mazula critica os académicos que produzem pesquisas por encomenda e desafia a Universidade Eduardo Mondial a investir na formação de docentes e estudantes capazes de produzir pesquisas úteis aos cidadãos O recém-professor catedrático da Universidade Eduardo Mondial Brazão Mazula foi chamado esta quinta-feira para falar sobre o problema da qualidade de ensino e investigação no país Mazula diz que as universidades são centros de produção de conhecimento por isso devem investir na pesquisa O homem que dirigiu a UEM durante 10 anos lamenta o crescente número de pesquisas por encomenda no país Não poucas vezes esses artigos que devem ser excelentes a ponto de serem reconhecidos internacionalmente não são conhecidos no país mesmo os nossos estudantes não têm acesso a esses artigos assim sendo eles não respondem a um dos objetivos fundamentais da pesquisa que é a satisfação das necessidades da sociedade e da própria instituição A pobreza a pobreza amara-nos limita-nos e ficamos em pesquisa em comenda O académico considera que só com investimento na formação e financiamento é que se pode ter pesquisas de qualidade O decreto da qualidade do processo de ensino e aprendizagem da investigação na universidade e do desenvolvimento do país reside na formação de professores competentes em primeiro lugar na formação de cientistas éticos em segundo lugar no vínculo mútuo da pesquisa em segundo lugar e no ensinar aos estudantes a fazer ciência em quarto lugar Para Mazula a qualidade do ensino e aprendizagem e assim como da investigação só pode ser avaliada pela quantidade de pessoas formadas O sexto seminário pedagógico da UEM termina esta sexta-feira Ana Rita Citoli diz que é inadmissível que os utentes do Inater fiquem mais de um mês sem os serviços da instituição Por sua vez Fátima Mimbir defende responsabilização e investigação de todo o processo de compra do equipamento São vozes escolhidas do programa Opinião no Feminino Ana Rita Citoli não compreende como é possível um sistema informático vital para o país não ter alternativa durante um mês Meus amigos a questão de Inater é inadmissível não pode existir uma situação dessas e nós todos que temos possibilidade de conduzir de ter carro sabemos que a intolerância que a polícia de trânsito tem para com o cidadão hoje se para e pede uma carta a carta está caducada ou fora do prazo é logo e chamada a atenção com multa quando nós sabemos que a multa não é o primeiro fim Fátima Mimbir diz que o problema vai para além do Inater O caso Inater e este caso em concreto só veio demonstrar o nosso sistema de informatização da documentação o sistema de informatização nas instituições que emitem esses documentos está a ser muito mal gerido por um lado e é problemático por outro Capacitar os nossos quadros para amanhã sairmos desta mania de a máquina já variada o cidadão fica na fila desde as 5 4 da manhã quando chega o momento é que se apercebe que não há a máquina está variada e eu acho que nós devíamos sair disso eu acho que é uma vergonha para qualquer um de nós o que está acontecendo temos que ir ao processo de aquisição do software qual é esse software provavelmente pagamos muito caro por um serviço de quinta categoria as comentadoras do programa Opinião Uno Feminino falarão ainda da decisão do governo de suspender o salário de 26 mil funcionários que faltaram à prova de vida Ana Rita Citol diz que estes funcionários nunca existiram e que alguém se beneficiava dos salários a mim me parece que não existem não existem são fantasmas deu-se muito tempo para todos nós fazermos a prova de vida o ministro da economia merece nosso apreço por ter tido a coragem de cortar este mal pela raiz não existem mais do que aqueles que foram fazer a prova da vida Fátima Mimbir diz que a justiça deve entrar em campo eu apoio a decisão do governo tem todo o meu apoio de cancelar os salários destas pessoas porém acho que a medida não deve parar por aí 26 mil não é pouca coisa não é pouca coisa é preciso que o governo avance para além desta medida é preciso investigar para ver efetivamente estas 26 mil pessoas vêm de onde e como é que elas aparecem o programa opinião no feminino foi veiculado ontem às 23 horas no canal de notícias e será transmitido às 11h30 deste domingo no canal generalista o jornal da noite é esta altura para uma curta pausa voltamos já a seguir com o melhor de informação até já veja no especial Mozefo Moçambique Portugal a discussão sobre a diplomacia econômica e zonas especiais de influência Moçambique Moçambique tem de facto excelentes condições agrícolas que revelam enormes oportunidades de investimento neste setor o tema principal é a confiança é importante proteger a indústria nacional se nós não tivermos um caso de competitividade para apresentar o capital vai ser investido noutro lugar o papel dos parceiros é extremamente importante neste triângulo dourado dicas sobre como cuidar da sua saúde informações sobre determinadas patologias modelos de vida saudável já tem um canto aqui na STV Notícias stress é algo que deixa-nos mal emoções fortes também desencadeiam asma uma boa alimentação exercícios físicos beber muitos líquidos não perder noites gostava muito de comer saúde e bem-estar todas as segundas-feiras às 10 horas siga conosco no saúde e bem-estar os temas da atualidade desportiva análise dos lances as jogadas polémicas as glórias a resignação eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário tenho a certeza absoluta que o amigo tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual as pessoas têm-se a perceber é verdade que é difícil nós educarmos o público mas o público também tem que saber pôr-se no seu lugar tudo isto e muito mais no programa ao ataque como é que o processo aqui é diferenciado os casos de direito da lei e da justiça vão atuando de uma maneira muito sutil vistos e ditos de forma simples e direta onde falhamos é como é que incertamos uma investigação eficaz para identificar o fulano x é isso que nós não conseguimos fazer com análises de quem sabe o que diz e diz o que sabe não temos procuradores totalmente íntegros nós não somos nenhum estado de polícia o que é que está por detrás desse problema nós temos um ministério público hoje ceremonioso são esses fatos que depois temos que conjugar com o código penal e verificar se é ou não um ilícito criminal o condutor violar uma das contravenções que estão no código de estrada de forma grave ele comete um crime de acidente de viação que resulta em morte é assim que Cuid Júri chega a sua casa todos os domingos às 18 horas um país sem história é um país sem futuro um mundo sem referências é um mundo sem norte um país sem cultura é um país sem identidade um país sem ídolos é um país sem referências os temas da atualidade desportiva análise dos lances as jogadas polémicas as glórias a resignação eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário tenho a certeza absoluta que o pessoal tem que ter talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual as pessoas têm-se a perceber é verdade que é difícil nós educarmos o público mas o público também tem que saber pôr-se no seu lugar tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque Este é o quarto uma cama improvisada Vou pedir ajuda A sorte, a sorte, a sorte O cenário é desolador praticamente já não sobra nada Uma história que resulta de uma tradição multissecular de cultivo da videira aliás na linguagem mais acertada a cultura de videiras é conhecida por vinha Vinha é o vídeo que nós movemos que não chega às nossas mesas Aqui nesta sala estão moçambicanos angolanos brasileiros norte-americanos e claro, os próprios portugueses que vieram aqui que vieram aqui apreciar o bom vinho É fundamental É fundamental preservarmos isto a história tal como ela é os factos pesquisamos os ângulos e alargamos as abordagens de uma variedade de temas no grande plano Uma vez mais muito boa noite estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para a atualidade nacional A ministra da saúde Nazir Abdullah reuniu hoje com funcionários do setor na cidade da Beira onde foram apresentadas várias preocupações ligadas à formação e infraestruturas Nazir Abdullah diz que registou as preocupações e que vai procurar resolvê-las As preocupações foram apresentadas na tarde desta quinta-feira durante este encontro entre a ministra da saúde Nazir Abdullah que se encontra em Sofala desde hoje e os funcionários de saúde nesta região do país Os funcionários são de opinião que é pertinente que seja instalado na Beira uma instituição do ensino técnico superior da saúde A nível da província por falta de uma instituição do ensino técnico superior tem feito com que muitos colegas se desviem da sua carreira e nós acreditamos que isso também afeta o rácido naquilo que é assistência Os funcionários de saúde mostraram-se ainda preocupados com o estágio das infraestruturas a diversos níveis do setor tanto para colher os utentes do setor assim como para os próprios funcionários Eu penso que aquilo que é a estrutura atual também já não se adequa com aquilo que é a própria demanda porque começam a aumentar as muitas doenças o caso, por exemplo da esquizofrenia as doenças epiléticas os problemas têm a ver com o consumo também das drogas que começam a aumentar e há uma certa necessidade de tentarmos adequar aquilo que é a estrutura física que existe em caso de separação portanto desses pacientes todos mas nessa situação nós não conseguimos temos problemas estruturais Ainda sobre infraestrutura alguns técnicos defenderam a necessidade do setor recorrer aos próprios funcionários abalizados em algumas áreas para contenção de custos Nazir Abdullah mostrou-se feliz com as preocupações apresentadas pelos seus colegas e garantiu que todas elas serão devidamente tratadas e deixou entretanto um apelo não é fazendo confusão nas ruas não é fazendo manifestações que se vai arranjar soluções não é isso faz voltar o nosso país para trás vamos lá todos trabalhar para o nosso país continuar a ter este desenvolvimento que estamos a ter nós precisamos é de trabalhar precisamos de trabalhar com os nossos recursos Ainda hoje a Ministra da Saúde visitou as obras de reabilitação e ampliação da antiga maternidade de 24 de julho na Beira cujas obras arrancaram em janeiro do ano passado e que deverão terminar ainda este ano passando a funcionar como um centro de saúde urbano Estamos satisfeitos porque pelo que constatamos 90% já está executado agora estamos na fase final dos acabamentos queremos ter a certeza da qualidade dos acabamentos A visita da Ministra da Saúde em Sofala termina esta sexta-feira com o lançamento da primeira pedra para a construção de um hospital pediátrico Ainda na província de Sofala a Polícia Municipal da Beira apreendeu mais de 30 viaturas supostamente envolvidas em desvio e encurtamento de rotas naquela urbe muitos dos motoristas e proprietários das viaturas apreendidas são reincidentes e o Conselho Municipal da Beira garante que vai tomar medidas duras contra os prevaricadores Todas as viaturas foram apreendidas em menos de duas horas esta manhã em diversas rotas da cidade da Beira numa operação relampa que tinha como objetivo desencorajar a prática deste ato por parte de muitos automobilistas nesta cidade apesar dos inúmeros trabalhos de sensibilização que tem sido levado a cabo pelo município Polícia de Trânsito e da Associação dos Transportadores da Beira Nós temos como objetivo para poder desencorajar essa prática de desvio e encurtamento de rota só como podemos ver no período de manhã que nós fizemos esse trabalho conseguimos identificar 32 infratores que culminou o embarcamento das respectivas viaturas É um trabalho que vamos continuar para frente e podemos apelar que os munícipes para que possam colaborar com a Polícia Municipal na denúncia pontual dessas situações Se deixarmos só para a Polícia Municipal para poder fazer face a esta situação eu penso que não teremos bons resultados A Polícia deixou ficar claro que aos automobilistas e proprietários das viaturas ora apreendidas serão aplicadas multas de acordo com a lei que variam entre mil e quatro mil meticais dependendo da gravidade da infração As medidas que serão tomadas como nós sabemos o próprio decreto 11 barra 2009 de 29 de maio prevém para aqueles que foram a cometer pela primeira vez ter uma medida como a multa de mil e meticais e a segunda vez dois mil e meticais e a terceira vez três mil e meticais mais mil e meticais para o proprietário da viatura Então é um trabalho que nós já conseguimos identificar tem as pessoas que são residentes e aquelas também que a praticaram por duas vezes ou três vezes que também o proprietário depois vamos poder reunir com ele para poder ser aplicada as multas Entretanto os automobilistas e proprietários destas viaturas ora parqueadas nas instalações da Polícia Municipal da Beira negam que tenham encurtado desviado rotas contudo reconhece que no seio deles existe essa prática Eu estava saindo de casa de manhã primeiras horas primeira viagem vivo no Mataguano quando saí de casa entrei ali na curva carreguei para a baixa então o carro de Polícia Municipal estava chegando disseram senhor estou em cortar rota eu disse não estou em cortar rota estou a sair de casa vou a baixa pergunta passageiro ou sobe uma pessoa para ver onde vão terminar passageiros disseram não você pode ir na baixa vazio e começar da baixa ou pode ir no macuto vazio e começar do macuto nas manhãs há carência de chapa até nove, dez horas há uns que encurtam a rota mas encurtamento de rota não é vir com o carro vazio você vê tempo passageiro você ir até o hospital central voltar vazio não está certo e outra questão temos outra questão de os homens do município andam a civis nos carros ficam nas paragens mandam mensagens para o pessoal da operação esse carro que está a vir dobrou aqui sem passageiros isso não é encurtamento de rota não estamos a ajudar a população a polícia garantiu que campanhas de género passarão a ser contínuas nos próximos tempos em todas as rotas onde circulam chapa-sens na cidade da Beira visando por fim esta prática exercer a atividade econômica está cada vez mais difícil no distrito de Namacurra devido a depreciação do medical face ao dólar os comerciantes bengales residentes naquele ponto da província da Zambésia dizem que a subida dos preços de produtos veio a complicar a atividade fazer comércio de produtos da primeira necessidade está cada vez mais difícil devido a subida calopante de preços segundo explicaram as nossas câmeras comerciantes bengales residentes de Namacurra estes dizem que a situação deve-se à depreciação do medical face ao dólar e nos últimos dias como é que é o negócio? achas febre que compra? normal não é muito como outros anos são normal os outros anos compravam mais? agora? não agora não tem está aqui na Namacurra há quanto tempo? eu por mim 3, 4 anos 4 anos não é muito bom com dólar já subiu o negócio agora o mercado está raro não faça aqui sim assim como é que era há muito tempo o negócio? sim há muito tempo o negócio muitos anos agora está nós também sofreram agora sim não é mercadoria as coisas subiram cada dia mudar o preço é assim mesmo as coisas subiram muito, muito mesmo Hilário Simões chamou o moçambicano residente em Mucubela e escala na Namacurra para fazer suas compras este diz que os preços de produtos estão cada vez mais elevados o pior este ano está demais mesmo em Mucubel apanha as coisas está muito acelerado assim eu saio de Mucubela para ver as coisas vendem um pouco normal mas não é a mesma coisa está complicado está muito complicado vim a comprar o que? assim vim a comprar cremora açúcar fósforo mas apanhar um preço também elevado agora é esse mesmo eu falaram que o cremora está 160 agora ele não compra agora ele não tem dinheiro esse mesmo eu não compro agora está aqui eu compro aqui mesmo fodudo fora comprar muito caro agora não vender os comerciantes bengalos dizem que já começam a ressentir-se da escassez do dólar para a compra de mercadorias notícias fora de portas o exército sírio decretou um cessar-fogo de 72 horas com efeito desde quarta-feira em todo território daquele país a decisão coincide com a celebração do fim do mês do ramadão assinalado ontem será observado um regime de silêncio no conjunto do território da república árabe síria por um período de 72 horas de hoje quarta-feira até as 0 horas de sábado indicam um comunicado do exército divulgado pelos órgãos de comunicação social oficiais o texto não revela seu cessar-fogo exclui os jihadistas dos grupos Estado Islâmico e frente a Al-Nusra a la Síria da Al-Qaeda a 27 de fevereiro deste ano os Estados Unidos e a Rússia negociaram um cessar-fogo na Síria excluindo porém as zonas controladas pelos jihadistas no entanto a trégua acabou por ser anulada na sequência de repetidas violações por parte das partes beligerantes a guerra na Síria que dura há cinco anos já resultou na morte de mais de 400 mil sírios e milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas zonas de residência por receio de ataques que têm sido frequentes prestes a mais um curto intervalo mas antes veja como o tempo vai se comportar nas principais cidades moçambicanas na capital do país registro de uma máxima de 24 graus e uma mínima de 12 23 graus de máxima para Xeixai e 12 de mínima 24 graus de máxima para Inhampano e 15 de mínima na beira no centro do país teremos uma máxima de 23 graus e uma mínima de 15 20 graus de máxima para Chimoio e 11 de mínima Tete terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 15 25 graus de máxima para Kilimane e 17 de mínima Já no norte do país a cidade de Nampula terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 17 19 graus de máxima para Lixinga e Tete de mínima Pemba terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 19 Até já